Vou começar dizendo boa tarde para todos, eu estou encantada com o seminário, as apresentações estão maravilhosas e a gente fica bastante feliz de estar somando e fazer parte dessa equipe da CESAL. Ok, a gente vai falar um pouco do trabalho que faz essa equipe de apoio à gestão ao projeto Nova PS, aí a gente tem algumas fotos do nosso trabalho enquanto a gente estava indo ao Campo Grande, hoje, porque estamos isolados aqui no Rio de Janeiro pelas condições de comorbidade, mas estamos ativos acompanhando todos os trabalhos. Pode passar? Pode ir para o próximo, por favor, Jonas. Então, o que significa o apoio à gestão? Então, é a meta 1 do nosso projeto e essa equipe realiza a gestão geral de todos os subprojetos e faz um apoio à gestão local da CESAL aí em Campo Grande. Então, a gente tem como metas a realização de reuniões do projeto com a gestão do SUS local e com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a elaboração de um plano de ação da CESAL para o período da execução do projeto, a realização de reuniões com os coordenadores do subprojeto, a organização dos nossos profissionais junto à rede, fazendo oficinas de profissionais de saúde, elaboração de relatórios de acompanhamento das adaptações das unidades e a divulgação dos resultados de seminários junto ao Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, a Fiocruz Mato Grosso do Sul e o Ministério da Saúde. Pode ir. Qual é o papel desse apoio à gestão? Qual é a nossa busca? É de construir um saber estratégico e que ele possa ser aplicado para a tomada de decisões da CESAL, de forma que a gente induza e a gente produza intervenções efetivas em todos os cenários que a gente vem atuando, contribuindo assim para a melhoria dos processos de trabalho e das inovações tecnológicas no campo da saúde pública. Então, o que a gente veio fazendo nesses meses de projeto foi primeiro um diagnóstico situacional dos processos das superintendências da CESAL, uma reunião com gestores para uma escuta das suas demandas prioritárias, a elaboração de propostas de revisão de alguns termos de referência, a elaboração de materiais para publicação como caderneta de usuário, carteira de serviços e outros materiais que a gente vai ver mais à frente, o apoio aos processos de contratualização, que Márcio Leal vai falar depois da minha apresentação. A gente tem localmente aí um apoio jurídico com o Heitor e de contabilidade com o Joaquim, junto à CESAL, aí em Mato Grosso do Sul, no Campo Grande. A gente vem apoiando também a reestruturação da central de regulação e várias e várias reuniões com gabinetes para alinhamento dessas demandas. Foi realizado também pelos membros dessa equipe do apoio à gestão e levantamento das estruturas físicas das nove unidades, bem como a especificação e aquisição de equipamentos instrumentais e materiais para residentes e para as unidades de saúde inseridas no projeto. Pode passar. A gente tem uma equipe administrativa de logística e infraestrutura, que é quem faz tudo isso acontecer e que a gente às vezes nem vê. É a equipe da Emilene, onde a gente tem a Bruna e a Malu, e que vem trabalhando desde o início do projeto, fazendo com que as coisas possam acontecer. É área meio, né? Então, a gente, desde o início, vem trabalhando na aquisição de materiais de consumo e serviços para atendimento a esses preceptores, residentes e os demais profissionais engajados no projeto. Então, alguns exemplos de materiais que a gente veio distribuindo aí em Campo Grande, são os kits para os alunos residentes, que tem o jaleco, a esquize, pendrives, materiais das aulas práticas. Todo o kit de instrumental, os livros para a biblioteca, que o Vinícius já falou de manhã, para dar foi à formação. A alocação das impressoras e a internet nas unidades, de forma que a gente pudesse, então, estar utilizando todas as ferramentas digitais que a gente lança a mão e poder trabalhar com os sistemas de informação. A gente está no processo da contratação do monitoramento dos equipamentos nas unidades, devido, infelizmente, ao alto número de furtos que foram acontecendo nas unidades de Campo Grande. As câmeras vão estar sendo disponibilizadas com monitoramento em tempo real. Então, crachás, camisetas, polo para os ACS e todo o material que a gente vem podendo disponibilizar para a gente ter uma ambiência boa e um bom trabalho. Pode passar? Próximo. A gente não vai conseguir ler tudo o que está escrito aí, é só para vocês terem uma ideia de materiais permanentes que já foram entregues até agosto de 2020. e aí a gente freia de computador, a cadeira, baia, notebook, armário, mesas de reunião, maca multifuncional e a gente ainda tem um outro volume de materiais para chegarem e a gente também, claro, como todo o país, foi impactado pela Covid-19, inclusive para a disponibilidade e entrega desses materiais. Pode passar? Próximo. Aqui é o material de consumo que a gente entende instrumental também como material de consumo por conta do valor e aí vai de estetoscópio à pinça. A gente está disponibilizando e essa é a nossa distribuição até agosto também de 2020. Pode ir. A responsável por todo esse material que a gente está falando agora é a Beth Doriquieto e a equipe que ela montou junto com os profissionais aí da CESAL, que vem funcionando muito bem. E todo o trabalho, inclusive das publicações, ele é compartilhado e decidido por essa equipe para a gente poder, então, elaborar esses materiais. Então, já foi elaborado e disponibilizado, está sendo distribuída a carteireta do usuário. Próximo. Pode passar? A gente está em fase da versão preliminar da carteira de serviços da atenção primária de Campo Grande. Próximo. Já temos também o manual de ambiência das unidades de saúde da família de Campo Grande com todas as suas especificações. Próximo. E o catálogo de especificações de imobiliário e equipamentos. Pode ir. Essa parte é a parte que quem vem capitaneando é a Renata Couto, que é a parte arquitetônica. Então, foi feito primeiro um desenvolvimento de projeto das nove unidades, Copa Vila, Itamaracá, Jardim Batistão, Moreninha, Parque do Sol, Tiradentes, Noroeste, Oliveira e Vida Nova. E foram feitas várias etapas, como o levantamento dessa estrutura física, o desenvolvimento dos projetos com estudos preliminares das unidades discutidos junto com a equipe, tanto da vigilância de Campo Grande, quanto com a equipe de profissionais que vão atuar nessa unidade, vendo quais seriam os melhores desenhos para atender as demandas de Campo Grande. E foram feitos, então, os projetos básicos para cada unidade e a planilha orçamentária de custo para a reforma dessas unidades. Pode passar. Aqui não é para vocês lerem, é para terem uma ideia de como a gente faz esse levantamento por cada uma das unidades que estão enquadradas dentro do nosso projeto. Pode. Esse foi o levantamento fotográfico que foi feito em cada uma das unidades para poder desenvolver esse trabalho. Pode passar. Essa é a planta original de como a gente encontrou. E a próxima, pode passar, é a planta proposta e desenhada para o novo desenho arquitetônico. Esse é para a Copa Vila. A gente, claro, não vai colocar agora aqui para vocês todas as plantas, elas estão sendo disponibilizadas. É só para a gente demonstrar o trabalho que essa equipe de apoio vem fazendo. Pode ir. Aqui estão, então, as planilhas orçamentárias por unidade, qual o valor que sairia cada uma delas, descrito cada um dos itens a serem contemplados para fazer, então, as reformas necessárias. Pode ir. A gente também tem um grupo de ações realizadas de apoio à odontologia e à saúde bucal. E foram, então, abertas as agendas de especialidade odontológicas no CISREG. Está sendo realizado um estudo das inconsistências nos dados do ESUS dos procedimentos odontológicos. Várias reuniões com a coordenação da saúde bucal. Reunião com os supervisores de distrito e chefes de CEL. Nesse momento, está sendo realizado também um estudo da série histórica da produção da odontologia em Campo Grande. Algumas reuniões com o gabinete para alinhamento dessas demandas e alinhamento das necessidades e expectativas que o gabinete tem em relação a esses dados. reunião com as equipes de vigilância para o início da discussão dos indicadores da odontologia, também por conta do PCATU. As reuniões com os reguladores de odonto e o coordenador da regulação para a discussão sobre a inclusão dessas especialidades odontológicas no CISREG. e o início da discussão sobre a abertura das agendas odontológicas no sistema de regulação pela coordenação de odontologia. A gente tem toda a equipe de apoio à logística e infraestrutura. é também quem faz as nossas idas e vindas, que cuida das nossas passagens, da contratação de serviços, da contratação de tudo que a gente está funcionando e a gente não sabe de onde veio. É essa equipe que a Emilene encabeça com a ajuda também com a colaboração da Malu e da Bruna, que tem dado a gente essa possibilidade de estar trabalhando junto, mesmo estando longe. Pode passar? Gratidão, abraços, eu estou à disposição para qualquer questionamento. Obrigada. Agora é Márcio. Muito obrigado, doutora Márcia Torres. Vou chamar agora o doutor Márcio Leal, que vai dar prosseguimento nesta apresentação sobre o apoio à gestão. Boa tarde a todos. Jonas, poderia passar a apresentação, por favor? A minha caixinha, minha área de atuação, está justamente integrada à meta 1, como a doutora Márcia falou, o núcleo de apoio jurídico. Então, interessante notar que um dos primeiros desafios do processo foi a análise do convênio 38 de 2017, firmado com a CESAL e o Hospital Geral da Santa Casa de Vizéria e Quarde, por solicitação da CESAL. Próximo slide, por favor. Vai estar a letrinha pequena, mas eu vou explicar. A iniciativa privada, ela participa do SUS de forma complementar, quando as suas ofertas, a oferta da rede própria é insuficiente. É curioso notar que esse hospital, em especial, ele respondia e responde por 80%, 85% de toda a atenção hospitalar e de média e alta complexidade do município de Campo Grande. Então, nós fomos instados a analisar esse convênio. E, da primeira vez que olhamos, achamos interessante a constatação de que a CESAL aplicava na íntegra a portaria 3410, pagava por bloco de procedimento. Ou seja, ele era dividido por variação de blocos, em que você atingia um percentual entre 80% a 100%, você transferia para o bloco subsequente, você cumpria a meta e recebia integralmente o valor do convênio. Na verdade, você, nessa análise, nós percebemos, seria fácil esse atalhamento. Ou seja, quanto mais tempo passava, observou-se que esse grande hospital, ele produzia menos e continuava a receber o mesmo valor. Então, estava na iminência da renovação, o secretário nos convocou para analisar esse problema. Uma situação que foi enfrentada aqui no município do Rio de Janeiro, na contratualização dos hospitais filantrópicos. Nós fizemos a proposição de mudar o documento descritivo, que é justamente esse anexo que traz esses valores. Mudar a fórmula de cálculo. E, olha só, você não vai fazer por bloco de procedimentos e de metas. Você vai analisar por linha, como deve ser. E foi imposto um óbvio jurídico no primeiro momento. E fizemos várias reuniões com o Ministério Público, várias vezes na CESAL, discutimos, apresentamos. Culminou com uma revisão desse documento descritivo e dessa mudança de lógica de procedimento. E abandono a portaria 3410 e passando ao pagamento por linha. Ou seja, em suma, pagar porque produz. E não com base em metas simples de percentual que você conseguir atalhar. O próximo slide, por favor. Então, aqui, a gente observa que nos meses que nós avaliamos ali, comparativo de outubro a março, o projeto, só com essa mudança nesse documento descritivo, nós trouxemos uma economicidade com o erário estimado de 7 milhões. Isso é muita coisa. Se você for ver, esse convênio está estimado por mês em 24 milhões. 20, 24 milhões. Ou seja, ele, além de angariar mais recursos para o Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, ele trouxe uma economicidade de 7 milhões. Entrou para o cofre da CESAL 7 milhões, segundo os nossos estimativos, nesse período, aumentando a produção, só mudando essa fórmula de cálculo e de avaliação desse convênio. Próximo slide. Aqui é o comparativo das produções. Mudando uma lógica simples de análise de convênio, observamos que esse prestador específico, ele passou a produzir mais e gerar mais recursos para o município, ao invés de ser o contrário, produzir menos e receber mais. Próximo slide. 7 milhões, que nós falamos. O próximo, por favor. Um aumento de 3.476 a IH. Então, além de entrar o recurso, como ele foi instado para ele receber, ele não precisaria simplesmente, não somente, angariar as metas. Agora, ele teria que efetivamente produzir e atender para atingir as linhas e manter o status do seu convênio. Além do ingresso de mais recursos no Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, ele teve ali um spec de aumento de procedimentos realizados. Ou seja, o benefício para os usuários do SUS foi imenso. Além desse convênio específico, essa lógica, desse abandono da fórmula de cálculo da portaria 3410, ele serviu também para todos os outros convênios. Só que, por conta da pandemia e desses ajustes da nova política nacional de leitos, nós ainda não tivemos como mensurar, mas foi um ganho absurdo que a CESAL obteve com o projeto Nova APS. Esse projeto, se você for ver nessa revisão da contratualização, se for comparativo do custo empreendido versus o que gerou de economicidade, esse já é um ponto positivo aí para a gente. Acabou a apresentação, mas além da revisão dos contratos, a nossa atuação também se deu na parte da plataforma, do desenho dos processos da plataforma de leitos. A gente está no estágio inicial, onde tão somente os leitos destinados ao combate da Covid-19 foram lançados na plataforma, mas esperamos que logo passe essa pandemia. A gente está trabalhando para isso, para tentar inserir todos os leitos. Isso vai aumentar o controle, avaliação, auditoria e, comparativamente, gerar economicidade. Esses foram os pontos de tensão que foram solicitados pela CESAL. Como a Meta 1 objetiva esse apoio jurídico e técnico na análise e na concepção dos objetivos da CESAL da contratualização, que acaba que reflete na assistência. Então, esses foram dois pontos positivos que eu destaco aqui da atuação da Meta 1. Eu agradeço pelo espaço da apresentação.